A Constituição Federal de 88 não existe mais. Quem afirma isso é o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo. Confira! São quatro emendas constitucionais que nós fazemos, em média, por ano, há 30 anos. Temos quase 120 emendas constitucionais. Então aí vem um pessoal do lado conservador e fala assim, ah, mas não quero mexer na Constituição. O que você quer, o que você não quer, não faz diferença nenhuma. O pessoal já está mudando a Constituição. Já é praticamente uma Bíblia, né? Exatamente. Tem de tudo aqui. Tem tudo. Se nós não estamos mudando, outros estão. Então a gente precisa entrar no jogo nessa questão de mudança constitucional. E você, concorda com o príncipe Luiz Felipe? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Emendas constitucionais que nós fazemos, em média, por ano, há 30 anos. Temos quase 120 emendas constitucionais. Então aí vem um pessoal do lado conservador e fala assim, ah, mas não quero mexer na Constituição. O que você quer, o que você não quer, não faz diferença nenhuma. O pessoal já está mudando a Constituição. O pessoal já está mudando a Constituição.